Fala Jás, beleza? Aqui me fala o Rodrigo Seja, todos bem-vindos ao canal Rodrigo Kermel. Galera, continuando com a segunda parte do jogo Mario Quest. Estão soltando um rojão na hora que eu estou gravando, que lindeza galera. Mas beleza, normal, nego, sem pânico. Então bora continuar aqui, galera. Jogar. Jogar tá bem bacana, tô gostou bastante. Tipo assim, entender nada. Episódio 1, pá. Tá passando no rojão, nego. Porra. Vai fazer essa Julina agora? Porra. Lembrando, nós foi atrás do porco, galera. O sol está subindo, nós temos que encontrar ele, rápido. Ele poderia ter ido a qualquer lugar, e essa parte das cães é enorme. Nós temos uma melhor chance de encontrar ele se nós dividirmos. Se o outro de vocês se perde, só use as luzes do Endercon para fazer o caminho de volta para a cidade, entendeu? Entendeu? Beleza, eles se espalharam, né? Pra achar o porquinho. O porquinho da Índia, nego. Ruben? Ruben? Onde você está? Só dê-me um minuto, se você pode me ouvir. Beleza, vamos procurar o Ruben. Uma pegada de porco. Pegada quadrada. Deve ser do porco, nego. Isso vai vir aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Não está atrás da árvore, nego. Deixa eu tomar minha cama aqui, galera. Rapidinho, padrão. Acho que está bom. Deitar ali, bobo. Vamos deitar ali, bobinho, galera. Calma aí, calma aí. Aí, está boa a minha cama. Ficar mais alto aqui, po... Normal, acontece. Certo, vamos achar o porquinho na onde. Ruben? Onde você está, amigo? Cadê você, porco filho da puta? Opa! Deve ter que correr por aqui. Fogo, nego. Caralho, pegando fogo, nego. Você vai fazer uma coisa com fogo aqui? Que bom, né, cara? Que bom, bacana. Vamos procurar o porquinho da Andy aí, que está forte esse porquinho. Ruben, você está lá? Desce o porquinho. E o porquinho. Ruben? Ruben, vem aqui, garoto. Esse forquinho aqui Né ele não? Eita Nigo, que pode acontecer? Tá pra cá Não dá pra ver pra cá não? Ruben, você não vai usar um peixe Ei, todos peixes, mas Ruben, calma Ruben, tá ficando assustado aqui O que é isso aqui? Vamos olhar Ruben Ruben Oh não, você está lá, amigo? Que é isso? Oh jeez, por favor não se torne, Ruben Ufa, não é o porco não, Nigo Opa, que é isso aqui? Calma aí galera Tudo bem Tudo bem Vamos continuar procurando o porquinho Tem uma caverna ali, sei lá Vamos dar uma olhada aqui dentro Pra ver que tem, qual é que tá pegando Tá bem escurinho, viu Tem uma lanterna aí não? Olha Olha, vamos ver o que é isso Esse porquinho é um viado Eita porra Sustentender Dá pra pegar isso aqui não? Vambora, vamos continuar atravessando aqui, vambora Como faz pra correr? Não entendo muito Mario Quest, mas de noite sempre parece que é zumbi Pode ser né, nego, não entendo muito, não sei mais Cê vai olhar lá Cê vai olhar lá? Bora Vambora, 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 vamo ver o que que é Vou tomar um susto Vambora Ruben, vamo sair daqui, vamo sair daqui, Ruben Estou prontado por mais de uma camada Temos que voltar para a cidade se não queremos correr dentro Deu merda Deu merda Deu merda, me escondi Ruben, vambora Corre 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 porquinho Não acho que está tudo bem Está não Entendi Pegou, comeu Então o que comeu porco? Tomar que não tem nada pra fazer, só olhar que é melhor Eita porra Doeu Eu não fui qualquer pulada, nego, por que não foi? Fica atrás, Ruben Fica atrás, Ruben Acerta o porco Vai, 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 vai Uhul, Giraia Caralho É difícil jogar com o controle Vamo, vamo, vamo Para, 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 para Ai, toma, peça Beleza, padrão, padrão, padrão Porra, nego Quebra Tô quase morrendo Estupido, peda Estupido, peda Bruna Porra, de maneira de se quer o que, cara? Tipo assim Oink, oink Tradução do porco Fudeu Eu sei que é malgo Eu vou pensar de algo Você vai ter que ir para ele ir para ele, ok? Vá em casa, eu prometo! Vá, porco! Vá, porco! Vá, porco! Só vê o porco, agora eu vou morrer! Fudeu! Eita, Diego! Que funcionante! Ele vai te comer! Vá! Aperta, 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 aperta! B! Isso! O B aqui é a bolinha, galera! Tu, 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 tu! De novo! Eita, pô! Eita, pô! Eita, pô! Vem, vamos sair daqui! A menina me salvou! A menina me salvou! A menina me salvou lá, pá! No primeiro episódio lá que vendeu umas pedras pro cara lá! Pedrinha! Coisa feia! Interessante! Tô gostando, tô gostando! Tomei uns tapinhas de leve, padrão! Mas tá bom, melhor que nada! Não é que isso não é um túnel muito legal, dimly litro, mas... Quanto longe é essa coisa que você quer mostrar pra mim? Cuidado, Jesse! Você não quer ter uma reputação como um pedra! Isso não é minha primeira vez em uma cave, Petra! Sim, mas você já viu... Uma pedra preta? Uau! Uma pedra preta! Nada demais! Isso é loucura! Bem, você melhor apreciar isso! É, não vou falar nada, não vou ficar calado! Não sei o que é isso! Isso! Ele vai me pagar uma pedra preta! Ser o Resident Go-Getter paga cada vez em um tempo! Literalmente! Porra, não deu tempo pra me exponder, mano! Não deu tempo pra me exponder, mano! Não deu tempo pra me exponder! Não deu tempo pra me exponder! Uau! Uau! O que? Em um único dia, você foi para o Nether, você matou um Skeletor! Quer dizer, eu construí uma estatua super legal, mas ainda... É muito lindo ser você, hein? Você sabe, você pode vir comigo! Interessante! Quer dizer, se você estiver muito nervoso, eu totalmente entendo. Mas eu não me importaria um pequeno backup. Você quer que eu venha com você? Considera-se o meu ato jurídico para o dia. Eu vou considerar o que você quer que eu considere, as longas que eu venha. Você só mantém uma mesa de crafting aqui? Vem de maneira. Desde que essa pedaço de sua pedaço foi fechada... Você me deu uma nova? Mais melhor, você pode fazer sua própria! Um segundo. Dois, igual a 1. Dois, igual a 1. Descreva o que você precisa. Ah, ok, obrigado! Ei, tudo isso é sua? Não. Nós estamos apenas tirando de quem estava maluco para deixar isso aqui. Claro que sim. Você pode ter certeza? Oh, aqui vamos. Jackpot! Eu não sei construir isso aqui, cara. Calmei, calmei, calmei. Pedrinha. Pedrinha. Vocês devem estar me xingando, amigo. Tenho certeza. Pronto. Secionar. E agora? Ah, está errado? Calmei. Calmei, calmei. Vou ter que cortar essa parte. Vou ter que cortar essa parte. Limpar tudo, vai. Calmei. Aqui está como? Tá. Beleza. Assim, né? Aqui. Aqui. Vê? Será melhor quando você está fazendo você? Olha! Foi mal... Foi mal, galera. Foi mal, galera. Foi mal, galera. Foi mal. Não sei construir isso aqui, cara. Deve me xingar até a nossa hora. Mas beleza! Está em uma espada nova. Ah, cara, parece que o Lucas e os seus ocelots ganhamos de novo. Desculpa, Jesse. Ah, ele perdeu no campeonato, mano. O Beacon parece muito lindo. Sim, sim. Eu só queria que isso seja o ano em que finalmente ganhamos aquele diabo. Você sabe, o Lucas pode ser meio arrogante, mas ele passou por mim em situações difíceis. Você pode querer se conhecê-lo, apenas em caso. Com certeza, com certeza. É sempre útil ter um cara como esse ao redor. Não importa o que você pode pensar de ele personalmente. Sim, sim. Eu estou dizendo, se você liga com ele no Endercon, tenta falar com ele. Eu não preciso de uma leitura sobre o poder da colaboração, Petra. Eu preciso de uma leitura sobre o poder das minhas peças. É curto, mas morto. Vamos, vamos rápido. Vamos. Lembra o que o Endercon era antes de que era legal? Lembra o que nós tínhamos antes de que era legal? Alguns de nós nunca serão legal. Haha. Vamos lá. Gripers. Zumbiros. Vamos lá lutar. Porra, aqui é porradaria. Vamos quebrar tudo aqui. Ou você vai jogar no rio? Bom, só tem um jeito de sair dessa fonte. Vamos pular, tia. Pula. O que tudo que fizemos, fazemos isso juntos. Que... Vamos pular. Ok, vamos pular. Uhul. 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 Agora o jogo é? Caralho Porra Vaiato Vamos ver o bagulho tá dele Coitado das galinhas Eita porra Só pena que voa, nego Não entendo isso aí que quer dizer Mas tudo bem Tudo bem, isso aí Jogo salvando Que bom o Diogo tá salvando É muito importante o Diogo salvando Voltamos pra cidade Deixe-me saber se você vê o Ruben em qualquer lugar Ele tem que estar aqui em algum lugar Espero que você esteja certo Então, quando estamos fazendo o negócio Eu preciso que você deixe-me fazer a conversa Ok? Ok Ok Eu apenas não quero nada que me enxergar Nem o Vickery falou Ou... Nenhum Mas falar é o que eu faço o melhor Só... Dê-me um favor E suponha o Diogo Nem o Vickery falou que ela tava olhando o negócio ali Pensei a textura aqui, galera E... E... Petra? Ah não, eu não sou amigo dele Ei, você todos conhece a Petra Meu novo amigo super próximo Nós estamos super próximos agora Nós ramos nos ramos enquanto eu estava procurando o Ruben Não consegui o encontrar também, né? Eu me desculpe, Jesse Nós olhamos em todos os lugares Eu o vi, mas antes de eu saber o que estava acontecendo Nós estávamos sendo atacado por um zumbi Eu disse a ele de correr, era para o seu próprio bom O que você estava fazendo nos ramos, Petra? Nada Só... Desculpa pelo sonho de Jussie's high-pitched screams E o que era o Spider-Bait, se ela não me encontrou Eu tenho que admitir Eu sou bem bom Eles vencem de novo Vencem de novo Eu quero dizer, não há jeito que nós vamos deixar você ir atrás do Ruben por si mesmo Mas... É ok ser um pouco desapontado, certo? Ou tipo... Um pouco desapontado É... Mas pega no ano que vem É, daquela coisa lá Cara, que coisa mesmo É... Como um pãocho para o rosto Axel e eu, nós vamos ir para o Endercon também Vejo você lá Eu ouvi alguém dizer que há um cacete de freio no botão de mapa Tá dando umas bugadas Ah, vamos ficar aqui mesmo Vamos ficar por aqui mesmo Tá dando umas bugadas, né galera Já eu não sei se é o jogo Se é o programa que eu estou gravando Olha, já tem uma caixa ali já Quem é você? Meu nome é Jesse O nome é Jesse O que é para você? Eu sou o parceiro dela Eu sou o parceiro dela Não sou o que você é o que você é o que você é Dê-me uma boa razão Por que eu não deveria sair daqui agora Sou o parceiro dela Você que é a crinã Estou pronto para negociar Ah, fale que sou o parceiro dela Já era Meu negócio é com ela Não com o seu parceiro Ela vai estar aqui Mas nós podemos começarmos sem ela Você tem a cacete? Ah, bem... Não Você faz ou você não Você melhor que eu não Calma aí, calma aí Calma aí Eu vou mostrar-lhe a cacete quando eu estou bem e pronto Não aceitável Eu não estou gastando mais tempo com você Eu estou Estou fazendo a escolha, só errar, eu acho Ah, bem, isso não é bom Eu deixei meu amigo Jesse aqui enquanto eu fui procurando você Eu tenho o que você pediu Se você tem o que você nos prometeu Você não disse nada sobre um nós quando nós nos conhecemos E eu não gosto de surpresas Se essas são as pessoas que você se associou Talvez nós devemos chamar a cacete Minha amiga está bem, certo Jesse? Não há problema aqui Vamos não ser tão hastigados, ok? Isso é apenas um pouco de entendimento Vamos fazer isso, vamos fazer isso Vamos fazer isso É o que eu pensei Proceda, então Eu vou pegar essa cacete agora Não Pegue-la, você ganhou Ah, isso não é uma cacete Não, é Lapis Of all the dirty underhanded tricks to pull Vamos atrás dele, não pega ele, safado, pilatra Vamos lá, pega aí, nego Cheio de negocinho, né, nego Bora Você vai fazer ele pagar, certo? Certo? Vamos Você vê ele em algum lugar? Isso Vai Vai Não tem que encontrar o velho agora E eu nem lembro que velho que era Tipo assim Foda Mas tipo assim Vamos dar um rolezinho aí Pá, padrão Conhecer a cidade aqui, ó Nossa, negócio de fantasia, cara Vamos olhar aqui, ó Desculpa aí Esse quadro aqui tá do outro lado? Aqui mesmo As linhas são sempre super longas para esse bote Um monte de máscaras legal Eu não tenho tempo de jogar o vestido, mas Pá, você é o maljão do cara aí também Você vai voltar pra trás? Dá não? Então vambora Então vambora, 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 vambando, 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 padrão Vamba aí, dá umas voltas aqui There he is! Gabriel! Gabriel! Obrigado Quem tá pegando Tem uma pergunta Eu tenho apenas uma pergunta O que é que ele caralizei a roela ali ó? Vamo lá, deixa eu só dele lá galera, vamo lá Vá lá Vá lá Vá lá Vocês são fãs Gabriel ou algo? Vá lá 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 Nossa, que papo, hein? Ah, vamos falar a real pra eles, seu amigo machucou meu porco Foda-se 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 Eita Diego Voltei Foda-se 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 Fui Foda-se